Olá, pessoal. Meu nome é Marcos da Cianeira, sou professor da Faculdade de Educação, membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, e aceitei com muita alegria o convite do professor Francisco Finardi, nosso colega da Prefeitura Municipal de São Vicente, para organizar um vídeo para explicar, para conversar, para comentar com vocês algumas das questões sobre educação física cultural. Só que ficou tão grande esse trabalho que a gente resolveu interromper e dividir em três momentos. Então, no primeiro vídeo, nós discutimos as inspirações e as funções da educação física cultural. Neste segundo vídeo, nós estamos discutindo os princípios ético-políticos da proposta. E no terceiro vídeo, vocês verão, nós vamos conversar sobre as situações didáticas, o que caracteriza as situações didáticas nessa proposta. E, lembrando, conforme já foi dito lá no primeiro encontro, lembrando vocês que essa proposta surgiu a partir de um grupo de professores e professoras que atuavam lá no comecinho do século XXI, já atuavam na escola e que, inconformados ou cientes da insuficiência das teorias que existiam no final do século XX, para intervenção pedagógica e mesmo para análise da sociedade, se deram conta da existência de outras propostas, das teorias pós-críticas, e começaram a pensar intervenções docentes inspiradas nas teorias pós-críticas. Então, em certa medida, eles estavam produzindo algo novo, fazendo leituras do pós-estruturalismo, dos culturais, do multiculturalismo e pensando em intervenções didáticas. Esse trabalho não parou. Nós ainda investimos nisso, né? Ou seja, professores estudando as teorias pós-críticas e pensando nas intervenções didáticas. Então, nós temos agora professores trabalhando bastante com as filosofias da diferença, temos professores e professoras trabalhando com o pós-colonialismo, com o movimento decolonial, para pensar em intervenções pedagógicas, pensar em trabalhos nas escolas. Há também uma série de conversas com estudantes a respeito das experiências deles e delas, há conversas com profissionais de educação, não só os próprios professores e professoras de educação física, mas pessoas que também trabalham na escola e que têm acompanhado essas ações didáticas de diversos lugares, na coordenação, na direção, colegas de outros componentes curriculares, também têm ajudado a pensar a proposta. Também foram feitas e têm sido feitas observações de professores trabalhando com essa proposta no Nordeste, na região Centro-Oeste, no Sul do Brasil, também aqui na região Sudeste. Até o momento, nós não temos notícias de professores professores na região Norte que vêm sistematizando observações sobre o currículo cultural, mas também há entrevistas com professores e professoras que realizaram intervenções nesse sentido ou professores e professoras que vêm trabalhando com essa proposta. E há algumas pesquisas já feitas com o currículo cultural. Então, você percebe de uns anos para cá, de 2007 para cá, professores e professoras em atuação que entraram em programas de pós-graduação ou não entraram em programas de pós-graduação, mas que sistematizaram trabalhos, produziram relatórios de pesquisa, produziram artigos, produziram dissertações, produziram teses. E aí, várias questões aparecem nesses trabalhos e muitos deles chamam a atenção para os princípios. E aqui, a gente precisa entender os princípios como algo que está no começo, algo que está antes, algo que antecede a intervenção pedagógica. Por isso que é um contexto de imanência que fez surgirem os princípios. É importante explicar isso, que os princípios ético-políticos, currículo cultural, eles não foram definidos pela teoria. Eles foram, eles surgiram, eles eclodiram, eles emergiram a partir dos trabalhos na prática. E com o passar do tempo, os professores e professoras que foram trabalhando com a proposta foram se dando conta de que haviam alguns elementos que orientavam as definições do tema. O professor e a professora não definiam a brincadeira, a dança, a luta, ginástica, o esporte, do nada, ou votando com os alunos, ou pela sua livre escolha. Eles definiam a partir de determinadas questões, que a gente está chamando agora de princípios, a partir de determinados elementos que faziam com que a definição, a decisão, a escolha de determinada prática corporal prevalecesse sobre outras possibilidades. E também, né, eles começaram a perceber, elas começaram a perceber que esses princípios também influenciam a organização e o desenvolvimento das situações didáticas. Então, os princípios, eles estão antes, os princípios eles inspiram, né, antes não é no começo, né, do trabalho. Eles aparecem no comecinho do trabalho, né, da tematização, mas eles sempre acompanham as decisões. Tudo o que o professor, tudo o que a professora decide fazer, né, ele decide fazer a partir também desses princípios, né, que influenciam a organização e o desenvolvimento das atividades de ensino, das situações didáticas. E quais são os princípios ético-políticos do currículo cultural da educação física? Pode ser que daqui a algum tempo apareçam outros, pode ser que daqui a algum tempo outras pesquisas sejam feitas e as pessoas se dêem conta que há outros elementos ali. Mas, né, os trabalhos feitos sobre o assunto têm registrado uma preocupação dos professores e professoras com a articulação do trabalho da educação física com o projeto político-pedagógico. E isso se dá de diversas maneiras, sobretudo naquelas escolas em que o projeto político-pedagógico é discutido, é conversado, é produzido coletivamente. E aí o professor, no momento que ele vai definir o tema a ser desenvolvido, definir o tema a ser trabalhado, definir a prática corporal que vai ser abordada, ele sempre olha, né, pro projeto político-pedagógico, ele toma noção de quais são os objetivos da instituição, né, quais são as metas para aquele ano letivo e ele procura articular o trabalho que ele vai desenvolver nas aulas de educação física com esse elemento, né. Em algumas realidades, às vezes, não é o documento curricular, mas, às vezes, em algumas realidades, é o documento, perdão, em algumas realidades, às vezes, não é o documento da escola, o projeto da escola. Em municípios menores, costuma ser, por exemplo, o documento curricular, né, da Secretaria Municipal, da Secretaria de Educação, né, daquela cidade. Um outro princípio que aparece bem forte nos trabalhos analisados e nas intervenções docentes é a justiça curricular. Aqui a justiça curricular tem a ideia do professor tematizar práticas corporais que valorizem as identidades culturais de diversos grupos sociais. colocando um exemplo, né, então, quando o professor define a tematização do funk, ele está dizendo, ao mesmo tempo que as pessoas que produzem o funk, são, tem representações que precisam ser privilegiadas no currículo, que o conhecimento que essas pessoas possuem precisa fazer parte do currículo e que essa prática corporal é digna de fazer parte do currículo. Então, ao contrário da gente pensar um currículo, pela lógica, né, já dominante, onde o currículo vai estar recheado de práticas corporais de um determinado grupo social, a ideia da justiça curricular é que você tematiza uma prática corporal de um grupo minoritário, é que você tematiza a prática corporal de um grupo que tem menor expressão na sociedade, é que você tematiza a prática corporal de um grupo que está mais distante. se você tematiza judô, se você tematiza badminton, se você tematiza o surf, se você tematiza o basquete da NBA, se você tematiza o 3x3, se você tematiza, ou seja, você tem várias práticas corporais que dialogam, né, diretamente com os grupos sociais que as produzem e as reproduzem. Então, isso é bem diferente de você pensar um currículo a partir da lógica euro-estadunidense, né, como os currículos convencionais fizeram durante bastante tempo. Um outro princípio que se articula a ideia da justiça curricular é a descolonização do currículo. Há uma preocupação dos professores e professoras que trabalham com essa perspectiva de levar para o currículo da educação física conhecimentos de outros grupos, conhecimentos que venham romper com essa ideia de colonização, com essa ideia de colonialidade que, às vezes, atravessa o currículo da educação física, o currículo da escola. Mas é que agora nós estamos falando da educação física. Então, a ideia é, quando você leva para o currículo saberes de povos, saberes de grupos sociais que foram até então esquecidos, vilipendiados, violentados, abandonados ou apagados, você está proporcionando às crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica, proporcionando a eles o acesso com outras representações de mundo, com outras visões sobre as coisas. Daí a importância de descolonizar o currículo. Um outro princípio que atravessa o currículo cultural, um outro princípio ético-político que atravessa o currículo cultural é ancorar o social dos conhecimentos. Todos os saberes trabalhados nessa proposta estão ancorados socialmente. Eles existem, eles têm endereço, eles têm pessoas que os produzem, eles têm pessoas que os valorizam. É muito importante. Isso aparece nas ações didáticas dos professores. Ou seja, os professores estão o tempo inteiro trabalhando com saberes e ajudando as crianças, jovens, adultos e idosos a entenderem o lugar desses saberes na sociedade. Nessa proposta, sempre se parte da ocorrência social das práticas corporais. Ou seja, práticas corporais que as crianças, no mínimo, saibam que existem. Práticas corporais que os jovens, que os adultos, que os idosos tenham tido ou não contato, mas que elas existem. E que elas precisam, portanto, ser tratadas, ser abordadas. E vamos sempre lembrar, né, gente? Currículo começa lá na educação infantil e vai até os anos finais do ensino médio. Vai até o ensino médio, o final do ensino médio. Então, a escola tem bastante tempo para dar conta de várias práticas corporais. Nós aqui não estamos pensando num ano e no trabalho exclusivo de um professor ou de uma professora. Nós estamos pensando aqui numa ideia alongada de currículo. E, finalmente, um outro princípio ético-político é o evitado do altonismo cultural. Vamos lembrar que as crianças, jovens, adultos e idosos chegam à escola com saberes que são absolutamente diferentes. Nós não frequentamos as residências dessas pessoas, nós não sabemos o que elas sabem, nós não sabemos qual é o contato que elas têm com as práticas corporais. Portanto, não nos cabe antecipar, pensar o que eles pensam, saber o que eles sabem e dizer o que eles sabem e agir a partir daquilo que a gente pensa. Nessa perspectiva, é importante que a gente ouça, que a gente veja, que a gente acompanhe, que a gente circule no bairro, que a gente converse com as pessoas para que a gente possa organizar situações didáticas que potencializem as diferenças. E não situações didáticas onde todas as pessoas tenham que fazer as mesmas coisas. Não há problema algum, e isso aparece nos trabalhos feitos nas escolas, não há problema algum se numa mesma aula as crianças se envolvam com a prática corporal de forma diferente. Tem criança que vai registrar, tem criança que vai filmar, tem criança que vai fazer, tem criança que vai dar ideia, tem criança que vai correr o tempo inteiro, tem criança que vai produzir, e no outro encontro, e na outra situação didática. Então você observa que os professores organizam situações didáticas diferentes ao longo da tematização, que é justamente para potencializar a inserção, a participação, a valorização de diferentes conhecimentos e um engajamento diferente por parte das crianças. Não dá para esperar que, naquela determinada aula, todo mundo faça tudo da mesma maneira. Então, evitar o daltonismo cultural é o professor, a professora se dar em conta que as pessoas chegam diferentes e chegam com saberes que são muito distintos, que precisam, portanto, ser valorizados também. Bom, nós convidamos vocês a acessarem os relatos de experiência que estão disponíveis no site do grupo, os vídeos e os materiais escritos e fotográficos, porque isso ajuda a entender bastante a proposta, isso ajuda a ver como que ela é trabalhada e ajuda a ver uma coisa bem interessante, que é como ela foi se transformando. Então, se você pega as primeiras produções, vamos dizer que a educação industrial estava num certo patamar. Hoje, neste momento, em 2019, você já vê as produções do currículo cultural num outro lugar, como elas vão se transformando graças aos conhecimentos, graças aos saberes que os professores e as professoras produzem nas escolas, produzem no campo, produzem no chão da quadra. Obrigado, até a próxima.